Hoje é Dia Mundial da Meteorologia, criado para celebrar a Fundação da Organização Meteorológica Mundial, a 23 de março de 1950. A OMM, Organização das Nações Unidas, tem como objetivo coordenar os países membros nas áreas da meteorologia, hidrologia operacional e ciências da terra para a segurança de suas populações. O Dia Mundial da Meteorologia é comemorado em todos os países membros e é uma oportunidade para homenagear a contribuição essencial dos serviços nacionais da meteorologia e hidrologia para a segurança, o conhecimento e o bem-estar da sociedade. É também uma ocasião para conscientizar sobre a importância do ciclo hidrológico e a gestão sustentável dos recursos hídricos.